Como de praxe, em todas as semanas, foi realizada mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque. E na última segunda-feira, dia 17 de abril, novas indicações de infraestruturas para Nanuque foram apresentadas, sendo elas Bruno Salomão dos Santos, execução dos serviços de capina e limpeza na rua Fidaliza Viana e ruas adjacentes. Execução dos serviços de capina e limpeza na rua Lagoa Santa e ruas adjacentes. Recolhimento de resíduos de capina na rua Campanário, no número 214. Execução da Operação Tapa Buracos, na Avenida Alves de Brito, trecho que compreende a rua Eleusino Barretos, até a via de acesso ao bairro UDR. Reposição de areia da quadra de areia na Lagoa dos Namorados. Instalação de lavatórios na Lagoa dos Namorados. Execução dos serviços de patrulhamento nas ruas não pavimentadas do bairro Israel Pinheiro. Execução do serviço de recuperação asfáltica, no trecho que compreende as ruas Águas Formosas, entre os números 635 ao número 954. Djalma Moreira, promoção da semana de conscientização do lixo zero na cidade de Nanuque. Restauração da pavimentação na rua Hungria, esquina com a rua França, no bairro Nações Unidas. Reitera a solicitação de extensão de rede elétrica na rua Visconde de Cairu, no bairro Vila Esperança. Instalação de redutores de velocidades, faixas de pedestres e sinalização na Avenida Nanuque, no bairro Vila Nova, atendendo as solicitações dos moradores da referida via pública. Retirar depósito de lixo da rua Deolizano Rodrigues de Souza, no bairro Jardim das Acácias. Retirar depósito de lixo da rua Gama, no bairro São Geraldo. Elson de Souza Lima, execução do serviço de construção de uma nova ponte sobre o córrego do U, na fazenda de propriedade do senhor Diozinho Batista. Execução do serviço de reforma e pintura nos pontos de ônibus da cidade. Instalação de corrimão na rua Bela Vista, nas imediações do número 332, no centro, devido a rua ser muito íngreme, está causando inúmeros acidentes, principalmente as pessoas idosas. José Oswaldo Lima dos Santos e Jesualdo Pereira da Marcena, reforma do prédio onde funciona o destacamento da Polícia Militar no distrito de Vila Pereira. José Oswaldo Lima dos Santos, total apoio do município à Polícia Civil de Minas Gerais para desenvolvimento da operação de escola segura. José Lício Santos Medina, notificar Copaz e Semig devido ao interrompimento dos serviços de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, diariamente no bairro Vila Nova. Execução do serviço de operação Tapa Buracos, na Avenida Anhanguera, no bairro Vila Esperança. Instalação de cobertura no ponto de ônibus, localizado nas imediações da escola estadual Estela Matutina. Notificar a Copaz para conserto da rede de esgoto, localizada na rua Pouso Alegre, esquina com a rua Lagoa Santa. Recuperação da pavimentação asfáltica na rua Águas Formosas, nas imediações dos números 635 e 954. Execução do serviço de capina, limpeza e recolhimento de entulhos no bairro Vila Esperança. Execução do serviço de manilhamento na rua Azaleia, no bairro Isadélfia Ferraz. Substituição dos postos de energia elétrica e conclusão da praça do bairro UDR, entre os locais públicos que ganharão nova iluminação com a tecnologia de lâmpadas LED. Instalação da academia ao ar livre na praça do bairro UDR. A noite de hoje aqui na Casa do Povo, solicitamos aqui alguns pedidos, demanda que a população tenha nos procurado, tenha nos cobrado, tenha trazido suas reivindicações, alguns fatos têm acontecido, e a gente solicitamos aqui ao prefeito municipal, para que venha tomar as medidas de providência, a limpeza ali em toda a extensão da rua Lágua Santa e suas adjacentes. Também ali na rua Fidaliza Viana, muitos moradores nos procuraram ali, na hora que venha os matos estão altos. Também pedimos aí a execução de tampa buraco ali na avenida Alves de Brito, que dá acesso ao bairro UDR, está com muitos buracos ali, quem vem do UDR, quem sai do Isaiopê do Novo Horizonte, que vai para o UDR, até demais a cidade que passa por ali, está lidando com muitos buracos ali, está desviando, pode acontecer algum acidente, e fizemos esse pedido. Outro pedido também que a gente pediu é a reposição de areia, na quadra de areia ali na Lagoa dos Namorados, aquela quadra que está gerando um grande movimento ali, para a juventude da nossa cidade, sabendo que a areia vai saindo com o tempo, e pedimos aqui o prefeito municipal e cobramos também mais uma vez um lavatório na Lagoa dos Namorados. As pessoas têm nos cobrado um lavatório, às vezes as pessoas estão ali jogando peteca, que estão jogando futebol ali na quadra de areia, os que caminham, que vão para lá fazer seu exercício. E também pedimos também a execução do serviço de recuperação asfáltica ali no trecho, que compreende a rua Água Sormosa, entre os números 635 até o número 954. E também paralisamos aí a Secretaria de Esporte, o secretário Fernandão, o prefeito municipal, pelo brilhante trabalho aí que foi executado, o Jean, que foi realizado ali na quadra esportiva Pedro Leocácio, ao lado do estádio municipal Murilo Badaró. Muito bacana, quero aqui deixar meus parabéns à Secretaria de Esporte, ao prefeito municipal, por esse brilhante trabalho. E finalizo aqui dizendo a TV Três Ronteiras e toda a nossa cidade, diga não à pedofilia e à violência sexual. Diz que sem. Agradecimentos aos realizadores, a Prefeitura Municipal pela realização do GEM, Jogos Escolares da Anuquense, que a gente já inclusive participou em tempos atrás. Ao mesmo tempo, agradecemos também aqui à secretária Josélia Amaral de Obras, pelo atendido a algumas demandas que fiz, e também pela demanda de capina da Rua Campanário, a operação tapa-buracos na Avenida Ayrton Senna, e ao mesmo tempo também fizemos alguns pedidos de providência. Também agradecemos ao secretário Vanessa Lemos, pela resposta dada, ao secretário Alessandro, e à chefe coordenadora do controle interno, a Ana Clara, pela resposta que nos foram dadas. É mais uma reunião muito produtiva, podemos destacar que a gente entrou com a indicação ao prefeito municipal de um dia de conscientização do lixo, a gente fazer trabalhos, palestras durante a cidade, indicar o executivo municipal para estar trabalhando, tendo um olhar especial, que com certeza nós vamos ter. Também entramos com o pedido de providências aqui na Vila Nanu, que ficou tão bonito, tão lindo, a parabenização ao prefeito Gil, à secretaria de Obras, e a Eros Biondini, mas causou outro problema. Os municípios, vários municípios estão tendo me procurado, para instalação de faixa de pedestres, placa de sanalização, quebra redutor de velocidade, então a gente entrou hoje com o pedido de providência urgentíssimo. Também uma limpeza ali na saída do Jardim das Acácias, na rua Deolizando Rodrigo de Souza, um lixão lá está muito feio, e vão entrar com o pedido de providência o mais rápido possível. Ali na rua Gama, limpeza também, ali na rua Gama, e não poderíamos deixar de destacar, um vídeo circulando nas redes sociais aí. Eu quero falar que a população está coberta de razão, tem que cobrar mesmo, mas isso é democracia, mas está à disposição aqui na casa, na secretaria, tem 20 dias que eu pedi providência urgente, urgentíssimo sobre aquela ruptura daquelas duas lajes, e realmente a população está sofrendo, então agora é o prefeito tomar providência daquilo o mais rápido possível para não virar, não é que não virar meme, como está virando nas redes sociais aí. Os munícipes em frente é um buraco fazer um bolo de aniversário com Coca-Cola, com tudo, então eu repudio isso. Eu sou contra, tem que fazer, mas a gente sabe também que as coisas não são fáceis, mas nós estamos aí, não poderia também deixar de agradecer, a TV Três Fronteiras pela cobertura ali na quinta-feira de comida típica que ajudou, a comunidade, o secretário de cultura na presença de Alessandro, que é isso aí, que vem a sexta feira de comida típica, o Bar Jardim das Acácias, que foi um sucesso, com shows, com bandas, e a comunidade em si abraçou.